E aí, galera, tá ligado? Começando o programa Tá Ligado TV com o seu mano Tafarel pra você Aqui no Canal do Povo Hoje é o dia da cultura, dia do design, tá ligado? E dia do cinema brasileiro, que coisa maravilhosa, tá ligado? É você participando com a gente no programa Tá Ligado TV Curtindo a gente nas segundas, nas terças e nas quintas-feiras Eu quero agradecer, né, sempre de 11h30 ao meio-dia aqui no Canal do Povo Que canal bombado, tá ligado? Mostrando a periferia O seu mano Tafarel na humildade Eu quero agradecer a todos aí da CNT A todos, aos patrões aí, tá ligado? Muita paz, CNT acolhendo a gente Esse trabalho muito legal E, ó, sem palavras Sem palavras, tá ligado, véi? O seu mano Tafarel, eu quero agradecer o carinho O carinho que você vem depositando na minha pessoa Quando encontra a gente, tá ligado? É muita força A gente quer transmitir sempre coisas boas aqui no programa Tá Ligado TV Sem, né, deixar de denunciar o que tá de irregular Tá ligado? Nosso programa é um programa de denúncia também Um programa que vem falar, né, da comunidade Tem um quadro do seu bairro Você pode ligar pra gente aqui, tá ligado? Pra redação do programa Marcar conosco Ou mandar seu e-mail Vou visitar seu bairro e sua comunidade Com um imenso prazer Um abração aí pro Brasil Que Brasil maravilhoso, galera Eu já falei em programas anteriores O tesouro maior desse país Pega o espelho É você, véi O tesouro maior desse país É você que, ó, não para Não deixa de lutar Tá ligado? Não deixa de sonhar Não deixa de acreditar Coisas boas na sua vida Tá ligado, véi? Tem que tá ligado, hein? O programa Tá Ligado TV de hoje É num clima maravilhosíssimo É, rapaz Clima maravilhosíssimo Nós vamos curtir O Miss Baixada 2007 Se ligou, véi? É, tem o Miss Brasil Miss tudo E a gente aqui na Baixada Fluminense Nessa terra maravilhosa De quase, quase Não, mais de 4 milhões de pessoas Aqui curtindo Os 13 municípios organizaram e botaram lá Só menina, ó, galera, véi Muito legal, tá ligado? Um bate-papo muito maneiro Que eu fiz com as meninas O futuro dessa maravilhosa Das futuros modelos, tá ligado? De todos os 13 municípios da Baixada Fluminense E você vai ver quem ganhou aí na matéria Tá ligado? Vamos curtir então Já de cara A matéria que eu fiz Com as meninas aí As 13 meninas que participaram No Miss É, Miss Baixada 2007 Se liga aí Tá ligado? Tá ligado TV E aí, galera, tá ligado? Ó, o programa Tá ligado TV Foi convidado Pra uma festa Uma das mais bonitas Não estou sendo exagerado Tá ligado? Seu mano Tafarel Uma das mais bonitas Da Baixada Fluminense Sabe por quê? Eu vim te conhecer O Miss Baixada 2007 Eu vim ver as meninas lindas Da Baixada Fluminense Galera Ó, pra começar Mano, eu cheguei aqui No município de Queimados Tá ligado? A galera lá do cantão Depois Mesquita Minha terra, né? Moro lá Itaguaí que eu amo também E Duque de Caxias Tá ligado? Ó, só guria bonita A galera aqui Tá ligado, velho? Tá ligado? Tá ligado Ó, a galera se preparando É emoção de representar Na região da Baixada Fluminense Né? Pode-se dizer As meninas mais bonitas Da Baixada Você que é de Mesquita Sensação total Sensação total Total E muito orgulho De estar representando Na Baixada Fluminense E principalmente Mesquita, né? Agora Queimados também, né? Você foi selecionada Entre as meninas lá Representando aquela terra maravilhosa Manda um ligadão Pra galera lá, velho Eu tenho muito orgulho De estar aqui representando Queimados E estar representando A Baixada também Agora eu Vou falar um negócio pra ti Quase perto da Costa Verde Nós chegamos a Itaguaí Tá ligado? Eu tô aqui com a representante Misa Itaguaí Tá ligado? Tá ligado Estou muito feliz Por estar representando A minha cidade E eu tô com orgulho De tentar ser uma Miss Baixada Que tomara a Deus Que eu consiga Olha, e ela já tá ligada Junto com a Duque de Caxias Miss Duque de Caxias Também que tá Mandando quente aqui Manda alô pra galera A expectativa é muito boa, né? Olha, muito nervosismo Tá todo mundo ligadão aqui Caxias todos Estão aqui torcendo E a Baixada, né? Porque representar a Baixada É muito bom sempre Agora eu vou falar um negócio pra você O Tá Ligado TV já falou com quatro municípios Ainda falta mais alguns, tá ligado? São treze municípios na Baixada Fluminense E tem que tá ligado, hein, galera Tá ligado? Tá ligado! Dando continuidade aqui o bloco de entrevista Agora com as meninas de Nova Iguaçu Tá ligado? A Miss Nova Iguaçu Miss Paracambi E Miss Guapimirim Terra Ligadona Emoção de estar representando a cidade de vocês E com certeza as meninas de toda Nova Iguaçu Certo? Com certeza Nova Iguaçu é muito lindo Merece ser mostrado pra todo mundo E apresentar aí pras pessoas virem aqui conhecer Nova Iguaçu Agora eu tô ligado em Paracambi lá no cantinho Você vê de lá arrasando também Ah, minha cidade é maravilhosa Ela é acolhedora Tudo que eu preciso eu encontro na minha cidade E tem mais Por ela fazer parte da Baixada Eu quero tirar esse nome de que Baixada só tem violência Pelo contrário Minha cidade tem gente bonita Gente inteligente Gente que tem conhecimento Gente que tem capacidade Mas que não tem oportunidade por estar na Baixada Então eu quero levar o nome da minha cidade Pro mundo, pra fora Agora Guapimirim do Dedo de Deus, certo? Com certeza, Guapimirim do Dedo de Deus Da Serra dos Orgãos Das Cachoeiras lindíssimas da Barreira Representando muito bem, né? Agora com o pessoal de Belfor Roxo Magé e Japeri Tá ligado? Agora Belfor Roxo representando aquela terra maravilhosa lá Tá ligado? Fala pra gente aí, minha gata Olha, tá sendo um orgulho muito grande pra mim Tá representando Belfor Roxo E eu não sabia nem que vinha tanta gente assim Acabou vindo e eu tô aí, né? Vamos ver se eu vou ganhar Tomara Tá ligado Agora Magé também no cantão lá perto de Petrópolis Daquela terra maravilhosa Fala pra nós Bom, tá sendo também um orgulho Com certeza é uma satisfação muito grande estar participando Só de ter chegado até aqui Pra gente já é um orgulho Já é muito bom ter chegado até aqui E com certeza Magé tem uma história muito linda Tem muita coisa a crescer ainda E tem que ser divulgado Japeri de trem chega lá Mas também de coração Fala pra gente Com certeza O povo de Aperia é muito trabalhador Não tem povo igual a ele Agora com São João de Miriti Seropédica em Nilópolis É a terra da beija-flor de Nilópolis Sambando, alegrando a galera Emoção, né gata? Com certeza Nilópolis é a minha terra do coração Nasci e fui criada aqui E eu tô muito orgulhosa de estar representando o meu município Agora a Seropédica, né? Vem com certeza com a galera empolgada Torcendo por você Fala pra nós aí do Tá Ligado, velho Minha família tá torcendo muito por mim Isso me deixou muito feliz Tô muito emocionada E tô confiante Agora São João de Miriti Também aquela terra gostosa lá Parabéns, emoção Fala pra nós, gata Com certeza O povo é muito humilde Eu tô aqui representando todos eles E com certeza eles estão vibrando aí Tá ligado? Os 13 municípios da Baixada aqui Tá ligado? Tá ligado! E aí galera Tá ligado? TV com Naera Tessia Atriz, modelo e dançarina Em breve na capa da Playboy Tá ligado? Não, na revista da Playboy E tá prestigiando aqui O Miss Baixada 2007 Fala pra nós Muitas meninas bonitas, certo? Muitas mesmo Muitas meninas bonitas Impressionantes Falam bem Tem postura Baixada tá de nota 10 Nota 10 Tá ligado TV? Vai entrevistar agora aqui As musas da Baixada Fluminense Segundo lugar Miss Duke de Caxia Mulher do Petróleo Tá ligado? Emoção da nada Caraca, agora tá ligadona Foi muito bom, muito bom Agradecer a todo mundo Que tava com a gente E tô igual Miss Brasil O vice com gostinho de vitória É Oxe, Dona Maria Lúcia vai ficar louca Que você arrebentou, né? Com certeza que ela vai ficar louca Até agora começar a festinha, né? Ó, parabéns Que Deus guie Que com certeza Muita coisa aconteça na tua vida Tá ligado? Tô ligada Tchau